Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é meu mal É meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu No céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor É muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal Não leve a mal É o meu coração Querendo te encontrar Se uma lágrima cair no meu olhar Meu amor É muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te encontrar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal É o meu coração Querendo te encontrar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal É o meu coração Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leva a mão É o meu coração Querendo te encontrar Me lembro Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver Do existir Outra vez Acontecer Eu sou o milagre da vida